Os tipos de TDAH são o seguinte Quais são os 3 tipos básicos de TDAH infantil e como lidar com eles? No vídeo de hoje, vamos explorar como o tratamento genial da doutora Ana Beatriz Barbosa transformou radicalmente a vida de uma criança com TDAH que hoje já é um homem adulto e muito grato à doutora Fique até o final para entender melhor e, quem sabe, ajudar suas próprias crianças também Assim como fizeram os amorosos pais desse menino Existe o TDAH predominantemente desatentivo que é aquela criança que está sentadinha ali, mas ela está longe, ela está viajando o tempo inteiro que predomina nas meninas Existe o TDAH predominantemente imperativo e impulsivo Esse sim predomina em meninos e lembra muito o filme Esqueceram de Mim Aquela criança que não para por nada E existe o tipo combinado Que a gente tem metade de desatenção Metade de imperatividade e impulsividade São os 3 tipos básicos Agora, se a gente for pensar bem As crianças sempre chegam pra gente Porque não estão prestando atenção na aula Você conhece alguma criança que tenha TDAH? Se sim, você já tentou ajudar ela de alguma forma? Comente abaixo! E não deixe de dar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo Pra me ajudar a trazer mais assuntos relevantes como esse Porque não conseguem assistir a aula É sempre essa queixa Não conseguem dormir São crianças que não conseguem esperar numa fila Não conseguem brincar, brincadeiras Onde elas tenham que ficar seguindo uma ordem Uma fila, uma tarefa Então sempre a busca é por isso A criança que tem TDAH Ela não reclama de ter TDAH Porque ela funciona assim Ela sempre funcionou assim Então ela tem um cérebro que pra ela todo mundo pensa como ela Mas não é Ela tá sempre numa velocidade maior Até aquelas crianças que parecem muito quietinhas Porque o cérebro é que tá muito veloz Quando o cérebro tá muito veloz E o corpo também Aí é que a gente tem esse tipo mais Que a gente chama de pestinha Vou dar um exemplo aqui Eu tive um paciente Que hoje deve já tá beirando os seus 30 anos Que foi um dos pacientes mais hiperativos fisicamente que eu já tive Chama Pedro Não vou dar sobrenome O nome é Pedro O Pedro quando foi no meu consultório Foi levado pela mãe e pelo pai Ele tinha 8 anos E o Pedro já tinha uma série de fraturas no crânio Porque ele vivia Ele não vivia Ele pulava, né? O Pedro não conseguia ficar sentado Ele tinha uma hiperatividade física imensa E vivia machucado E a mãe chegou a um ponto que falou assim Olha, eu tenho medo Que daqui a um dia ele bata com a cabeça E ele tenha realmente algum tipo de lesão cerebral Ok, conversei com os pais A primeira vez Veio o Pedro O meu consultório na época Era um consultório no Leblon E a gente tinha dois sofás O Pedro literalmente passou a consulta inteira Pulando de um sofá pro outro De um sofá pro outro A ponto de eu ficar paralisada Com medo realmente que ele caísse E pudesse se machucar mais seriamente Então, o que que eu combinei com os pais? Vamos fazer o seguinte Pai, mãe Eu não vou atender ele hoje Vocês vão me trazer ele daqui a dois dias Por quê? Porque eu fiquei extremamente ansiosa Do que ele ia cair Realmente A hiperatividade dele era imensa No vídeo do card acima A doutora Ana Beatriz detalha Os 15 principais sintomas do TDAH em adultos Está um vídeo imperdível Vamos deixar ele na tela final desse vídeo Pra você assistir no final E também na descrição e no comentário fixado Passei um remedinho Na época Uma coisa muito discreta Que não era ainda Especificamente pro TDAH Até um floralzinho Pra ver se eu conseguia Trazer ele de volta Com mais calma Fui direto numa loja Que vendia capacetes de moto Muito poderosos E vi se tinha para criança A gente falava É raro Mas você vai encontrar Numa loja tal Lá em Panema E eu fui Eu comprei um capacete lindo Tinha que ser lindo Porque eu sabia Com o Pedro Eu ia seduzir ele Por aquele capacete Alguma coisa me dizia E era um capacete todo aconchoado Realmente lindo Amarelo Com uma capa Que vinha assim Na frente Transparente Passaram esses dois dias O Pedro voltou Eu falei Pedro Olha só o que eu separei pra você Ele ficou encantado Ele parou pra ver Ele fez o hiperfoco Do TDAH Da criança Ele parou Olhou e falou Tia Isso é pra mim Eu falei Não Isso vai ser uma conquista sua O que eu combinei com ele Se a gente for melhorando No tratamento Se fizer tudo direitinho Esse capacete Um dia vai ser seu Mas eu quero que você use ele Desde já E eu confesso Que eu tinha medo Que ele caísse E tivesse um problema Ali dentro do meu consultório Foi a primeira vez Pra vocês verem O nível de hiperatividade Que ele tinha Eu comecei então A explicar pro Pedro Pedro Quando o Ayrton Senna Dirige o seu carro Ou qualquer piloto de Fórmula 1 O que ele usa o capacete Aí ele Ué Tia Pra sofrer um acidente Proteger a cabeça Pois é O que você tem que proteger a cabeça Apesar de você não ser o piloto Pedro Ele Não sei Falei Porque é simples Aí eu fiz o desenho do cérebro Fiz um desenho Todo bonitinho Falei assim Esse cérebro aqui Comanda a sua vida E o seu cérebro Ele é muito veloz Ele tem uma velocidade Como se ele fosse uma Ferrari Como se ele fosse um Um carro de Fórmula 1 Ele ficou todo empolgado Abriu a tela aqui Porque o capacete Abriu uma tela Ele falou Como assim Tia Eu falei Você vai ter que ser o piloto Do seu cérebro Seu cérebro maravilhoso Se você não souber dirigir ele Você cai Você se arrebenta Você briga na escola Você não aprende as coisas Porque ele sai capotando Um carro muito veloz Ele vai capotar muito mais fácil Do que um carro Que anda a 60 por hora Ele chegou Tia O meu cérebro anda o que? A 200 ou a 300? Eu falei Pode chegar até 400 Pedro Não se importa O importante é que você tenha controle dele Como você galopa também Um cavalo Muito, muito veloz Ele parou Ele falou Eu entendi tudo E como é que eu faço Para dirigir o meu cérebro Com tranquilidade? Aí eu expliquei tudo Expliquei do lobo frontal Falei que era o freio Desse motor poderoso E que esse motor poderoso Podia levar ele A qualquer lugar do mundo Mas não podia capotar Senão ele morria Antes de realizar todos os seus sonhos Se você tem filhos Ou conhece crianças E suspeita que eles Possam ter TDAH Você pode sim Ajudá-los Existe um guia Mais aprofundado Que vai te ajudar A entender E detectar um possível TDAH Em seus filhos Para então Lidar da melhor forma Com ele E a partir daí Tomar as ações Para desbloquear Todo o potencial Do seu filho E lhe proporcionar Uma vida feliz E bem sucedida É muito importante Detectar E agir logo Em cima do TDAH Assim como a doutora Ana Beatriz Fez com o menino Pedro Acesse o link Na descrição E no comentário Fixado E ajude seus filhos E a partir dali Eu comecei a medicação Com o Pedro Expliquei que a medicação É como se fosse um óleo Para botar aquele motor Em harmonia Como se fosse uma nova Pastilha de freio Para o cérebro Poder frear melhor Para ele pensar Para ele refletir Antes de fazer as coisas Para ele pegar a matéria Que era dada na escola E entender E a partir dali Eu não tive problema Com o Pedro Porque o Pedro Tomou para si Inclusive A responsabilidade De tomar o remédio Um dia ele me liga Na época era telefone fixo E falou assim A secretária Que na época era Marcinha Falou Bia, Pedro Quer falar com você Eu falei Pedro ou a mãe do Pedro? Pedro Falei Passa a ligação E aí o Pedro Tia, estou te ligando Porque há dois dias Que a minha mãe não lembra De me dar meu remédio Mas fique tranquila Porque eu estou tomando Porque eu sei Da minha responsabilidade Como piloto Do meu cérebro Foi fofo Porque a história do Pedro Mudou da água Para o vinho As professoras me ligando Olha, ele é outra criança Ele agora senta Ele consegue ver a matéria Ele pergunta Tira dúvida Porque ele sequer perguntava Foi uma transformação Os pais felicíssimos A escola felicíssima E ele feliz Isso que é a coisa mais importante Ali Eu tive certeza Que o Pedro Ia ser o melhor pai do mundo Para o seu filhote cérebro Porque é isso que eu quero Que as pessoas entendam E as crianças entendem Muito mais fácil que a gente Quando a gente cuida Dessa máquina Tão linda que é o cérebro Ele vai dar tudo de bom Para a gente A gente vai poder Chegar onde quiser chegar E o Pedro chegou O Pedro hoje vive fora Do país É um cara super bem sucedido Tem dois filhos Um deles é TDAH E ele já começa a ajudar Esse mesmo filho E também uma coisa Que eu fiquei muito encantada É que ele soube a hora De tomar o remédio Um dia ele foi no meu consultório Já tinha mais ou menos Uns 12 anos E falou assim Quando será que eu não vou tomar? Eu falei Muito simples Você já pode não tomar Nos finais de semana Você já pode começar A ver o dia que você pode E precisa Vai sentar Tem a disciplina de estudar Você fez o hábito Fiz dia Então você não precisa Tomar todos os dias Nas férias Assim que eu vou dar de férias Você pode suspender Seu remédio E com isso ele foi fazendo Todo um arsenal De truques Para estudar Para ficar sentado Para ter tantas horas De estudo E se tornou Um mundo Eu digo que eu virei Uma peça descartável Na vida dele Na prática Mas que a gente Está sempre no coração E ele ganhou O capacete Ao final de Eu prometi No final de dois anos Mas ele fez a história dele Tão rapidamente Eficiente Que ele levou Ao final de um ano O capacete Certamente Onde quer que ele esteja Hoje eu acho Que faz parte De uma decoração Seja de uma estante Seja do escritório Ele mereceu Esse capacete Detectar e tratar O TDAH Em crianças É crucial Para garantir Que elas tenham Um futuro Bem sucedido E feliz O diagnóstico Precoce E o tratamento Adequado Podem liberar Um potencial Incrível Nas crianças O tema Do TDAH É complexo E requer compreensão E ação rápida Por parte dos pais Existem estratégias Recursos E informações Acessíveis E mais avançadas Para que os pais Possam entender Melhor o TDAH E assim Detectar E ajudar Seus filhos Saiba mais Sobre como Dominar o TDAH E ajudar Seu filho A prosperar No link Da descrição E do comentário Fixado Indicado anteriormente Se você gostou Do vídeo Não esqueça De deixar Seu like E compartilhar Com quem Possa se beneficiar E inscreva-se Para mais vídeos Acesse também A playlist Ao lado Sempre atualizada Com os melhores vídeos Sobre TDAH Inclusive O indicado Anteriormente São vídeos Que vão abrir Sua mente Sobre o tema E tornar Sua vida E de seus filhos Muito melhor E espero que esse vídeo Possa ter te esclarecido Sobre o funcionamento E tratamentos Do TDAH Infantil TDAH TDAH